No Andamídia.net Então desliga o celular, prepara os coquetel Que hoje a noite vai acabar no motel Demorou agora, mora, depois nós desenrola Porque eu sou homem, vou fazer o meu papel E se tu gosta, aproveita que o uísque hoje é de graça Pode ficar chapada, tu dorme na minha casa Gostou da pegada? Dispensa a falsidade, me pega, mas não se apega Essa é a lei da verdade Bora, então vem, vamos esquematizar É na minha casa ou no motel que a noite vai rolar E é paixão de uma noite, vermelho é seu batom Não me peça compromisso pra iludir, eu tenho dom Então desliga o celular, prepara os coquetel Que hoje a noite vai acabar no motel Demorou agora, mora, depois nós desenrola Porque eu sou homem, vou fazer o meu papel Então desliga o celular, prepara os coquetel Que hoje a noite vai acabar no motel Demorou agora, mora, depois nós desenrola Porque eu sou homem, vou fazer o meu papel LuandaMedia.net LuandaMedia.net A sensação dos paribões Inveja é foda, eu sei, tudo bem, deixa pra lá Tu pode falar mal, mas tua mina vai me escutar Então pode pegar os drink e preparar as blanche Os caras são paloso, figurino elegante Indo para o frevo com a nave quase parando Se grave for luxúria, hoje eu tô ostentando O som da carreta bate, fazendo geral pirar E a neblina acontecendo junto aqui com os meus pais Então desliga o celular, prepara os coquetel Que hoje a noite vai acabar no motel Demorou agora, mora, depois nós desenrola Porque eu sou homem, vou fazer o meu papel Então desliga o celular, prepara os coquetel Que hoje a noite vai acabar no motel Demorou agora, mora, depois nós desenrola Porque eu sou homem, vou fazer o meu papel Então desliga o celular, prepara os coquetel Que hoje a noite vai acabar no motel Demorou agora, mora, depois nós desenrola Porque eu sou homem, vou fazer o meu papel Então desliga o celular, prepara os coquetel Que hoje a noite vai acabar no motel Demorou agora, mora, depois nós desenrola Porque eu sou homem, vou fazer o meu papel Bom dia, doce, dano, sete, sete, nove, nove, um, zero, meia, quarenta e nove, oitenta e nove